Oi pessoal, hoje eu estou aqui no shopping para conhecer uma youtuber muito famosa e é a minha favorita Se você quer saber, continue no vídeo E antes eu vou dar uma voltinha pelo shopping e comprar um presente para minha priminha Paulinha Vamos lá? Pessoal, olha essa vista Pessoal, eu já estou aqui na loja de brinquedos, estou olhando alguns brinquedinhos aqui de nenês Olha que fofinhos Só que eu acho que a minha priminha não vai ligar muito Ela vive mesmo brincando com as minhas bonecas Ela fica falando Neném papou, neném mamou Ela é muito fofinha Então vamos lá para a parte de bonecas Pessoal, vem aqui, olha o que eu achei A Barbie andando de bicicleta e o cachorro andando no skate, gente Isso é bem louquinho E mais um cachorrinho bem pequenininho Que legal, hein E aqui tem uma metade do quarto da Barbie, gente Tem a cama, o abajur E também no fundo tem algumas coisinhas Eles fizeram uma TV de papel e colocaram um papel de parede, um lustre, uma janelinha na praia Como se ela estivesse em um hotel da praia, né E aqui tem a Barbie Eu também gostei bastante desse Uau Nossa Ela faz pizza, gente Que legal Aqui tem uma fotografia da Chelsea E no fundo tem algumas coisas de uma pizzaria Tem três banquinhos Uma mesa Aqui o fogãozinho E aqui a pizza E ela está com o rolinho na mão Eu tenho essa Barbie, gente Eu ganhei no meu aniversário Se você ainda não viu o vídeo, o link está aqui em cima Nossa Pessoal, vocês já viram essa boneca? A Claude do filme de Bull York Eu amo a Claude É a minha personagem favorita E ela está muito bonita Acho que ao invés de comprar um presente pra Paulinho Eu vou comprar um presente pra mim mesma Olha só que lindas Sabe qual eu mais gostei? Essa daqui Ela é super bonita E também Ela tem um vestido roxo e azul São as minhas cores favoritas Só que a gente não vai comprar essa pra Paulinho Ela gosta mais de boneca tipo bebê Então vamos procurar Tem até coisas dos descendentes, gente Tem a Jane Que ela está indo pra escola Tem os sapatos Um lacinho Uma brisilinha Uma pulseira E ela tem até um diário Ou uma pasta E aqui é ela Indo pra coroação Vem até com um anel pra gente colocar no dedo É bem legal E olha aqui, gente Eu adorei esse Tem a família inteira da princesinha Sofia Tem o James, a Amber, a princesinha Sofia, é claro A Miranda E o Rolante Que é o rei Agora ela se tornou rainha Mas antes ela morava na vila do rei Entenderam? Bom, vamos dar mais algumas olhadinhas Nos brinquedos que eu vou dar pra Paulinha Olha só esse aqui, gente Que fofinho Pena que tem peças pequenas Ela não pode Porque se ela engolir Ixi Olha que fofinhos Olha que fofinhos E aí Que fofinho Sou raivado Divertidamente Pessoal, olha só que fofinha cachorrinha que eu achei Ela parece a Claudine Será que é o bichinho da Claudine? Acho que sim, né? Ela vem com um pentinho Uns acessórios Que são aquelas bolinhas Brincos E também uma tiarinha E aqui tem o forbizinhos Olha que fofinhos Bom, essa parte já acabou Então vamos procurar mais um pouco Olha que carrinhos fofos É da Minnie São super bonitos Vou passear com a minha neném Isso é uma coisa que a Paulinha ia gostar E aqui eu achei mais um kit de neném Ela canta Quando meu coração brilhar Diga algo e eu vou cantar Oi, meu amor Essa daqui repete o que eu falo Oi, amiguinha Oi, amiguinha Tudo bem com você? Tudo bem com você Qual é seu nome? Qual é seu nome? Eu te amo, mamãe Nossa, eu falo sozinha também Vem até com uma maladeirinha Tagarela, apete aqui Que eu falo com você Tudo bem? Que legal Estava com saudades Você está linda O nome dela Tagarela Que nem eu Eu falo muito Posso contar uma coisa? Um dia Quando eu era pequenininha Eu fui no quarto do tio Fiquei falando, falando, falando Aí ele disse Letícia Você é muito tagarela Eu fui lá chorando Para o quarto Aí eu perguntei assim Mamãe O que a tagarela falou? É quem fala muito Aí eu falei Mas eu falo muito Ai, ai Foi muito engraçado Aquele dia Vamos por aqui Olha que tem bastante bebês Aperta aqui Falo frases com você Onde estamos? Opa Que legal Bebê comilona Eu também sou comilona Pessoal Eu também gostei muito dessa Ela vinha até com uma mamadeirinha Aperta aqui Que eu falo com você Nossa Aqui tem um monte de boneca Que fala com a gente Vamos ver Gosto de recitar e cantar Ela falou a mesma coisa E aqui pessoal Olha só Que legal Vem com uma madeirinha Tem uma chupetinha de coração Sorinho Algodão E um estetoscópio Pessoal Olha só O que eu encontrei Um Escorrega No meio da loja Gente Eu acho que todas as crianças Que vem aqui nesse canto Devem querer escorregar Então vamos lá Que divertido Vamos mais uma Nossa gente Eu saí aqui Eu caí no chão Vamos Vamos pra lá Vamos Olha mais boneca Mais um médico Que vem com o negócio Super febre O estetoscópio O estetoscópio Uma injeção Ou é um remédio E uma tesourinha E também vem com Algodão Pessoal Olha só Que legal Maquiagem Para bonecas Legal Legal Que dia Legal Música Do Mickey Olha Que fofinho O pianinho Aqui gente Tem mais bebês Só que são bebês Elsa E eu tenho uma dessa Ela vem com o Olaf E ela canta Canta Fala Super legal Limpostão Limpostão Tempo de mudar Adoro essa música Nossa Que legal Gente Faz barulho de verdade Será que seca de verdade? Tem o pente Olafinho Tem uma brisilhinha Mais uma brisilhinha E vem com uma peruquinha Para colocar no nosso cabelo Aí a gente prende Que legal Tem ela Andando de patins Que vem com os patins Quantas adora Uau Gente Eu estou ficando louca Eu estou ficando louca Olha tem até um menininho Que fofinho Olha É a Sofia Mais uma Sofia Mais uma Sofia Pessoal Eu olhei Eu olhei 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 E já decidi Vamos lá buscar E vai ser Esta daqui Pessoal Eu escolhi esta daqui Porque ela fala E toma uma madeira E essas são as coisas Que a Paulinha ama Então vamos lá Para o caixa Pessoal Eu já paguei O presentinho Da Paulinha Só que ainda Falta um pouquinho Para eu conhecer A youtuber Querem ver Querem ver o que eu sei fazer Eu sei equilibrar a bexiga Pessoal Está na hora Está na hora Vamos lá Pessoal Quer saber Quem eu vou encontrar Eu vou encontrar A Júlia Silva Gente Ai Esse é um sonho Tudo bem? Sério? Quase Eu amo Pessoal Eu já cheguei em casa E agora Eu vou dar um presente Para a minha Minha Paulinha Será que ela vai gostar? Eu acho que sim E não perca O vlog completo Do meu encontrinho Com a Júlia Silva Agora vamos nessa Tenho um presente Para você Paulinha Vamos abrir? Olha aqui Quer que eu não cheguei? Abre o neném Abre o neném Abre o neném Pega pra você Abre aqui O que é? O que é? Tcharam Abre Abre Vamos ver Abre 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 Mesmo de dar mamadeira. Né, Paulinha? Um beijinho pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.